Durante a Expo Agro foi lançado o Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Governo do Estado através da matéria, através da SGR, lançou o Programa Gaúcho. O programa visa contribuir para a adoção de boas práticas na produção e no beneficiamento da erva mate, além do aumento da produtividade, resgate do melhoramento genético dos ervais gaúchos, aumento de renda e fortalecimento da organização da cadeia produtiva. O programa vai atender os cinco polos ervateiros do Estado.